Mais um dia em Belém do Pará e hoje vamos explorar outros pontos de visitas aqui na cidade. Eu chego agora no marco zero da cidade, aqui nesse lugar. Esse lugar é onde nasce a primeira vila chamada de Feliz Lusitânia, no ano de 1616, quando os portugueses chegaram por aqui. Depois a cidade muda para Santa Maria do Belém do Grão-Pará, depois Belém do Grão-Pará e até hoje como nós temos Belém do Pará. Atrás o primeiro forte construído aqui para proteger a cidade, a primeira construção dele também nesse ano por volta de 1617, 18, ainda de uma maneira bem precária, de taipa e de madeira, mas só depois, a partir de 1623, é que ele começa a ser construído no formato que a gente vê hoje. Já teve algumas reformas e por muitos anos o exército ficou por aqui nesse lugar cuidando, até que em 2001 se tornou uma espécie de um centro cultural, onde as pessoas podem visitar e conhecer o museu que tem ali dentro. Estratégicamente, esse era um ponto-chave para os portugueses quando fundaram a cidade de Belém. O forte está situado em frente à Baía do Guajará. Baía do Guajará é conhecida como Delta Amazônico, ela é formada por três rios essenciais, o Rio Guamá, o Rio Acará e o Rio Mojú, que são afluentes do nosso Rio Amazonas. E nessa Baía, como Belém é cercada por 39 ilhas, a única saída, a única entrada está na frente do forte, pela Baía na frente do forte. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles entraram, fizeram o caminho por essa entrada, e quando chegaram aqui, eles verificaram que não tinha outra entrada, o único jeito seria rodear a cidade no caso de um possível ataque. Então, os portugueses se instauraram aqui no centro, na parte mais fixa de Belém, tá certo? E se alguma outra nação decidisse atacar, ou alguma outra pessoa decidir atacar, ou peitava eles de frente, invadiria pela frente, ou teria que ter o trabalho de dar toda uma volta e passar pela mata de Alagado de Gapó, que era muito densa no restante da cidade. Então, foi por isso que os portugueses construiram aqui na frente, ainda em 1616, o forte, hoje conhecido como Forte do Castelo, para a proteção da cidade de Belém. Na frente dele, nós já temos a Catedral da Sé, o restante dos outros palácios, que comportam o que a gente chama de Complexo Feliz Lusitânia, que foi o primeiro nome dado à cidade de Belém. Dentro aqui do Forte, nós encontramos o Museu do Encontro, mas que encontro é esse? O encontro de culturas, como a Marajoara e a Tapajônica. E bem aqui ao meu lado, nós vemos algumas urnas, urnas marajoaras, onde eram colocadas as cinzas das pessoas que morriam aqui na tribo. E a gente pode ver vários objetos aqui relacionados a essas culturas e também um pouco da cultura europeia que chegou aqui nesse lugar. Logo em frente ao Forte do Presépio, eu encontro a Catedral da Sé, que foi a primeira igreja católica construída aqui na cidade. Desse lugar, sai a procissão do Ciro de Nazaré. Mas isso depois a gente vai conversar com mais calma, mais pra frente, quando a gente for visitar a Basílica. Bem ao lado aqui, a gente encontra um outro prédio muito bonito, onde hoje funciona o Museu de Arte Sacra da cidade. E se você está gostando de conhecer Belém do Pará, já deixa sua curtida e o seu comentário. Isso é muito importante e ajuda bastante o nosso canal. Minha dica gastronômica agora é o Ponte do Açaí, um lugar extremamente conhecido aqui na cidade, muito frequentado. E mais que tudo isso, gente, é a história do Nazareno, que é o proprietário. É uma história linda e se você é assinante do Espaço do Viajante, você vai poder ouvir essa entrevista com ele lá depois nesse vídeo, tá bom? Mas eu quero te dar uma dica. Vem aqui, porque você vai amar esse lugar. Pra começar, gente, eu estou com uma patinha de caranguejo, massa de batata com recheio de caranguejo. E me disseram que eu tenho que comer da seguinte maneira. Primeiro dá essa primeira mordida. Pra degustar. E aí colocar tucupi com uma pimenta. Eu já sou meio ruim de pimenta, né? Típica aqui da região. Vamos ver se está muito apimentado. Não. Dá aquela picância certinha. Gostei. Ixi, agora eu enchi aqui o caneco. Está aí a dica de entrada. Vamos tentar agora ver o que acontece. Eu não sou de pimenta, mas está ótimo. É leve. Você sente aquela boca um pouquinho adormecendo, mas está uma delícia. Então, primeira dica dessa entrada aqui. Patinha de caranguejo. Você conhece essa fruta aqui, ó? Se chama limão mexerica. Eu nunca tinha visto. É um senhor tailandês que trouxe algumas sementes pra cá. Distribuiu pra poucas pessoas aqui. Inclusive pro dono do restaurante. Que tem a sorte de ser o único restaurante da cidade que tem suco desse limão mexerica. Gente, é um sabor simplesmente maravilhoso. Pede bem gelado, refresca bastante. E com essa patinha de caranguejo, harmoniza perfeitamente. Então, estando aqui no ponte do açaí, pede essa limonada que eu tenho certeza que você vai amar. A entradinha mais pedida aqui no restaurante é o bolinho de mani soba. Lembra que eu falei da maniva que faz a mani soba? Da feijoada e tudo mais? Então, vamos experimentar esse bolinho aqui. Põe burrindo a pimenta. Ele é recheado com carne seca. Então, mais uma pedida aqui. Mais uma entradinha muito gostosa aqui no ponte do açaí. Primeiro de tudo, muito obrigado por nos receber aqui. Tu é um cara visionário. Já amei as suas entradas. Uma delícia. Já falei pra galera, se vier parar e não passar aqui, não venha então. Melhor não vir, porque você tem que passar no ponte do açaí. Chapa mista do Pará. Que encrenca você inventou aqui? Cara, esse prato aqui, o paraense, ele normalmente brigava muito na mesa. Poxa, amor, é só charque que você pede? É só pirarupu que você pede? E aí a gente criou esse prato que vem camarão, charque, que é a carne seca. Aí tem o filhote, tem o pirarupu. Então é um prato completo que acabou com as brigas aqui dos paraenses. Tem tudo, né? Tem camarão, tem frango também, né? Tem frango também. Agora o mais interessante de tudo pra gente que é do sul, porque isso aqui a gente ama. Tudo que tá aqui eu vou comer de braçada. Agora, o açaí tem que estar junto, né? Tem que estar junto. É uma cultura alimentar. Quase que a gente não usa o feijão e o arroz. A gente substitui para a substituição do arroz e o feijão pelo açaí e a farinha de mandioca. Então, como é que a gente faz? A gente é todo um preparo. Aqui a gente coloca o açaí, ele tá puro. Inclusive esse açaí vem das nossas propriedades. Tudo seu, né? É. Aí tu vai experimentar o verdadeiro, descobrir o verdadeiro sabor do açaí. Aí tu vai te provar, primeiramente. Antes de qualquer coisa, então, pegar aqui. Vai aprendendo, gente, pra vocês saberem quando chegar aqui o que fazer. Gente, se vocês acharem amargo, se tu achou amargo, tu pode adoçar tranquilamente. O legítimo, para esse legítimo, ele não adoça. Ele usa dessa forma aí, ele só acrescenta aqui a farinha. Tá. A farinha de mandioca. Põe aqui a farinha. Essa farinha eu me amarrei nela, viu, cara? Aí o que que tu vai fazer? Aqui tu já pode cortar um pedacinho aí, vai cortando, diminuindo os pedaços, que é a carne seca. Pode ir cortando. Que aí é como se a gente... Que você vai dar um balão aqui nas proteínas, né? Não. Não é assim? Como é que é o balão? Aí tu põe o charque na boca. Ok. E logo em seguida tu pega o açaí com a farinha de mandioca e vai mastigar. O paraense, legítimo, ele come dessa forma, né? E aqui é o peixe da água salgada, que é o filé de gol. E aqui embaixo eu tenho o peixe da água doce, que é o pirarucu. Aqui, ó. Peixinho da... Esse aqui é o filhote. E aqui tem o pirarucu também. E mesmo esquema, põe na boca e já põe o seu indireto. Isso. Põe na boca e sempre pegando o açaí com a farinha de mandioca e mastigando. Então, os antigos que habitavam aqui, os índios, eles comiam dessa forma. E essa cultura foi passando geração em geração até chegar a nossa. Belém tem 406 anos e essa cultura é única. Ela não tem interferência de nenhum país. E as pessoas que vão nascendo vão comendo dessa forma. É uma cultura muito forte. A gente não consegue se alimentar se não tiver o açaí junto com a nossa proteína. Não, é muito diferente. Para o meu gosto, por exemplo, ele é um pouquinho amargo ainda. Mas se tivesse um açuquinha, eu ia gostar. Desculpe os paraensos, não fiquem bravos comigo. Mas para o meu gosto. Agora, a mistura é muito interessante, cara. É muito interessante. Acho que você não deve ter comido isso nunca na sua vida. Eu, pelo menos, primeira vez, estou gostando. Tem macaxeira aqui também com mandioca, né? Põe um pouquinho de açúcar aí. Vamos ver como é que fica. Põe um pouquinho de açúcar aí você mexe um pouquinho só. Mesma coisa. Aí agora você vai gostar. Você achou amargo? Quer ver, gente? Agora eu estou doido para fazer isso. O peixe. Esse peixe aí é bem macio, bem saboroso. Olha, gostoso. Para mim já melhora bem. São as duas formas. É paladar. Mas recomendo você comer primeiro raiz, sem açúcar, para você sentir mesmo como para aí em cima. E depois vai ajustando. De repente você já se amarra nisso aqui e vai ajustando. A doçou a pessoa já muda. Ah, eu já gostei. Nazareno, muito obrigado. Imagina. De verdade. E ó, gente, você que é assinante do Espaço do Viajante, você vai assistir, além disso tudo, uma entrevista que eu vou fazer com ele daqui a pouquinho. a história de um empreendedor brasileiro incrível. A história dele é emocionante. Então, mais uma vez, meu amigo. Tranquilo. Obrigado. Valeu. Valeu. Gente, vocês não imaginam a alegria que eu estou aqui. Porque essa menina que está aqui, menina, como eu sou um jovenzinho, a gente se conhece acho que desde os 15 anos de idade, né, Fê? Verdade. Desde quando eu tinha 15 anos, ela também. E essa menina mudou para cá, para o Pará e construiu algo muito legal. Além dela ser, eu chamo ela da rainha do açaí aqui em Belém, ela também monta algo muito especial que você pode, quando vir a Belém, participar disso. Fê, onde a gente está agora? Bom, a gente está bem no centro de Belém, num bairro chamado, bairro da Campina, é um dos bairros históricos, numa casa que a gente chama de Casa Amazônia. A Casa Amazônia é uma casa que nós compramos há 10 anos atrás. Ela passou por um processo de restauro e de renovação, revitalização durante 7 anos, que foi o tempo que a gente também vai conhecendo a casa, vai vendo o que a casa pede, né, para a gente mudar. E quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que ela tinha um potencial enorme de conectar as pessoas. E essa é a maior, eu diria, a maior qualidade dela, ela conecta as pessoas. Nós temos aqui nove quartos, nós moramos aqui. Que legal. Ao mesmo tempo, nós temos nove quartos que a gente convida os nossos amigos, que podem ser pessoas que a gente ainda não conhece, para dividir um pouco do nosso dia a dia, dividir um pouco da nossa vida e nosso estilo de vida aqui na Amazônia. E achei muito louco, porque assim, lotado, cheio, gente, são nove quartos. Eu que sou amigo há anos não consegui ficar aqui, então se você precisa reservar, então já estamos deixando o contato para você aqui. Airbnb também tem, a pessoa pode procurar. Tem, tem. Mas acho que o lance mais legal é isso que a Fê falou, gente, a conexão com as pessoas aqui. Não tem café da manhã, né? Vai ter, vai ter em algum momento, mas hoje o que nós temos são cozinhas de apoio que o próprio, a própria pessoa que fica aqui pode cozinhar, se ela quiser, ela pode ter o leite dela, né? A gente está colocando aí uns cafés para ela fazer automaticamente. Mas a ideia é ela se conectar como se ela estivesse na casa dela mesma, né? E ao mesmo tempo se conectar também com as outras pessoas que estão aqui. Ela pode fazer um café da manhã para as outras pessoas. Ela pode fazer um café da manhã para as outras pessoas. Ela pode fazer um café para mim se ela quiser. Não, é legal que a Fê mora aqui, né? Então a Fê e a Ju estão sempre aqui. Então vocês podem procurá-la. E está aqui uma dica legal, gente, de hospedagem. É um lugar extremamente agradável e eu tenho certeza que você vai gostar. Então mais uma vez, o endereço está aqui para você buscar. Fê! Prazerzão, hein? Bom te ver de novo, viu? De verdade. Que lugar charmoso e aconchegante que é a Casa Amazônia. Então mais uma dica de hospedagem para você. Eu chego agora em mais um lugar obrigatório de visita aqui em Belém, que é a Estação das Docas. Um lugar muito simpático. Quem já foi lá em Buenos Aires vai lembrar de Puerto Madeiro. Parece bastante. Então vale a pena, como eu disse, a visita por aqui. Nove galpões estão por aqui, hoje com funções diferentes, mas esses três onde eu estou aqui, que funciona a Estação das Docas, eles eram depósitos da borracha. No início do século XX nós tivemos o ápice do ciclo da borracha aqui na região e elas ficavam estocadas por aqui. Hoje o Galpão 1 serve cervejas artesanais e tem uma cervejaria muito legal ali, também artesanato. No segundo galpão é um galpão gastronômico e o terceiro galpão você tem um teatro e um setor de eventos. Como eu disse, mais um lugar para você aproveitar aqui na cidade. Dica importante aqui na Estação das Docas, sorveteria Cairo. Quem não gosta de um bom sorvete, eu com certeza gosto. Eles têm, gente, mais de 200 tipos de sabores. Muitos deles feitos das próprias frutas locais. Mas, se você já sabe que eu não sou muito fã das frutas locais, mas eu vou experimentar um de castanha do Pará. Vocês têm castanha do Pará aí? Sim. Quero experimentar um pouquinho, vamos ver se é bom. Qual outro que é bem típico, é que sai bastante? Carimbó. Vamos experimentar o carimbó, só que eu não estou nem... Vamos lá, vamos experimentar. Castanha. Bom, bom. Esse é bom. Carimbó, vamos ver. Bom, castanha do Pará, bom. Acho que vou comprar um depois. Muito, muito bom. O que é o carimbó? É uma fruta. Isso, que o Poço, eu não sou fama. Vamos ver. Não. Esse eu passo. Não, não está ruim, mas esse eu passo. Gostei do castanha. Tem chocolate normal? Deixa eu ver o chocolate da Amazônia, como é que está? Chocolate meio amargo ou normal? Normal. Bom, muito bom. Gente, eu gostei bastante desse de castanha. Mas eles têm os vários sabores, como eu digo. O Poço, então... Cuxi. Cuxi? Esse é o quê? Cuxi. Vamos experimentar o Cuxi. Será que é bom? Ótimo. Ainda fico com o castanha do Pará. Ó, então está aí a dica. Sorveteria Cairu, aqui dentro da Estação das Docas. A dica de hoje é a pizzaria. Xicará da Silva. Não é Xicará da Silva. É Xicará da Silva. E eu pedi três tipos de pizza. A massa é bem fininha, bem crocante. Mas eles têm aqui a Isi, que é peito de peru. Tem catupiry, tem mussarela. Tem também uma de parma, que eu pedi. Mas o grande lance, que eu ainda não experimentei, que a gente vai fazer isso juntos, é a pizza da vovó. Camarão rosa e jambu, que é algo bem típico aqui da região. Então, vamos experimentar. Dizem que é a melhor pizza do mundo. Vamos ver. Bem saborosa. O jambu não é amargo. Também não pega na boca, como eu já tive experiências no jambu aqui. Camarão é camarão. Então, está aí a dica. A massa muito crocante, gente. Olha essa massinha. Muito crocante. Bem fininha. Então, em Belém, você tem várias possibilidades gastronômicas e também uma pizzaria de alta qualidade. E eu espero que você tenha gostado de mais um giro aqui em Belém do Pará. E eu te vejo no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.